Música Salve galera do Vini Boogie, hoje estou aqui com a Jorquina, e é isso aí galera, hoje o vídeo vai ser muito especial Eu chamei ela pra gente brincar muitão num parque de diversões, eu acho que vai ser irado hein Jorquina É, eu esqueci de avisar uma coisinha Avisar uma coisinha? Jorquina, por que você sai assim andando na frente? Oi gente, oi A Jorquina quer dizer que você convidou a sua tia Lady Joker Claro, ela tem que ter um responsável, eu convido Eu pensei que ia ser só com a Jorquina, ia ser bem legal É muito perigoso, principalmente hoje Olha, tá bom, só porque a Jorquina lhe chamou, tá certo, Lady Joker, mas só você, né, tá bom Então vamos lá, hoje vai ser com a Jorquina e a... Ah não, 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 não Até o Joker? Claro que sim Ah galera, então é isso, hoje vai ser o parque de diversões com a Jorquina, a Lady Joker E o chato do Joker Eu quero ir aqui, eu quero ir aqui Ah, já começou Quero ir não, eu quero ir na montanha rua Não, primeiro ir aqui no Ferro Céu A gente vai ver o que é que tem nesse parque, vai começar a ir filmar tudo pra vocês Vai deixando like, se inscreve no canal, vamos lá Pessoal, qual vai ser o brinquedo que vocês vão querer ir primeiro, hein? Eu vou querer ir na vaca Pessoal Vocês estão escutando esse barulho? Eu tenho que avisar uma coisa pra vocês, é muito importante O que, Joker? Hoje é noite de Halloween E você sabe que todos, todos os vilões de todas as partes do mundo vão invadir hoje aqui o parque Como assim? Ah, e como é que você só fala agora? Peraí, peraí, pessoal, peraí Como assim, Joker? Eu me lembrei agora de todo mundo esquecido e vai ter, sabe quem? Quem? O meu grande amigo Jason Jason, o Fred Krueger Nossa, galera, todos os vilões do mundo hoje vão invadir o parque de divertidores que nós estamos Eu tô fazendo isso Então, galera, vamos, vamos, sai correndo, vamos pra algum lugar Vamos ver o que que tá acontecendo Vai ser sinistro hoje, hein? Galera, tá acontecendo alguma coisa Olha o Joker correndo A Joaquina com a Lady Joker Tá acontecendo alguma coisa, vai aparecer alguma coisa ali E vamos lá, investigar Vamos lá, Joker Galera, vai acontecer alguma coisa ali Joker, eu acho que eles estão chegando Galera Todos os vilões do mundo estão chegando Olha ali, ó Na mansão Eu estou vendo alguma luz, olha Olha lá A última sexta-feira treze do ano E a glória de ser Um áudamos Meus queridos parentes já devem estar a caminho Pois ficamos muito tempo escondidos Ela tá falando fácil, hein? A família Adams A família Adams vai tá aqui também? A da Vandinha, eu tô É, Joaquina, você tá com medo não, né? É, eu acho que ela tá Eu também não, porque eu tô carajoso Ah, claro Deu uma mole, galera, que parece que ia dar a família Adams Galera, eles estão chegando Eu tô com medo, filho de novo Olha o cara da família Adams Olha aí, gente Finalmente Chegamos ao nosso doce lar Veja, meu amor Como tudo está do jeito que deixamos há treze anos Tenho certeza que mãozinha e tropeço tomou conta direitinho da nossa mansão Claro, meu bem Só está faltando você Cadê você, meu caro amigo? Aquele que nunca me abandonou Tropeço É você, não, Joker? Será que eu não? Eu não abandono nem você Quem será que é, pessoal? Quem será que tá chegando? Eu acho que é bom que você é, Bruno Eu não, eu não sou vilão Você não vai ser amiga da Vandinha, não Não vai ser amiga da Vandinha Olha só, Miribut Abriu Olha quantos filões Galera, são muitos mais filões do que eu pensei Eles são muitos Eu pensei que era mesmo Sim, eles estão dançando Eles gostam de dançar, eu acho Pessoal, pessoal Oi Vocês estão vendo o que está acontecendo aí? Não, o que? Qual é o meu? Quantas pessoas, quantos rostros Ah, espero que eles não venham atrás da gente Cadê vocês? As malas eu desfaço Pé de cabra Dinamite Acelio Veneno Não, não precisava de tudo isso Pessoal Ele escutei dizendo que eles vão acordar os mortos Como assim? Pois é Espera aí Que mortos é isso? Não sei Esqueceram que em nosso calabouço Calabouço Vocês deixaram tudo isso E muito mais Vamos Entregue tudo isso ao tio de vocês Acabamos de chegar e temos muito a fazer Que infinita tristeza, meu caro primorite Já estávamos sentindo sua volta Perdão Perdão as crianças Feira sete Feira três Calabouca, feiozo Só arrancando sua língua fora pra você se calar, garoto Que tal, vovó? Oi gente, Joaquina E você reparou que mudou aquele mostramento quadro? Era isso que eu estava mostrando agora Mudou todos os quadros E aí, Joaquina Eu acho que está na hora da gente ir embora, não pessoal? Não, foi uma reforma, acho que não Nós somos corajosos, vamos ficar Vamos ficar Tá certo, tá certo Pessoal, acho que está chegando cada vez mais Imagina São muitos Galera, eu acho que não dá pra sair agora Feitaram os mortões Não dá pra sair Tô dizendo Nós somos corajosos, Vinnie Booth Vamos ficar Agora ele faz a cidade daquela hora, Jo Ô, Vini, você percebeu uma coisa? O quê? Esse pessoal de branco Parece ser a família da Samara Este dia está sendo maravilhosamente perturbador O Vini Booth está cheio de primo da Samara aqui Eles são amigos de vocês, né? Né? Não? Ah, então não E aí, Joaquina? São sim, são sim Eu acho que a Arlequina e a Cureka vão ficar com a erva de mim, hein? Que eu tenho trazido a Joaquina É, pra você também É, pra você ligar o meu, hein? É o cara Não, ele é It Eu escutei It É, também Ele é parente do It É Ele é parente da Samara É tão feio quanto Vamos refirir as convidadas Minhas convidadas estão chegando Tropeço Corra 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 Deveria ter avisado Pois tínhamos preparado as másmorras E o pântalo para as meninas São elas Corra Que são elas Mas vamos embora agora Vamos É melhor ir embora, hein? Mas tá tudo trancado Já era, já era pra gente Você percebeu? É só o esqueleto delas Galera, até o Chucky tá aqui Eu quero a minha hora Vai pegar ele, vai pegar ele Vai pegar ele Vamos embora Vamos embora Vamos embora daqui Que gato à hora Bandinha Será que dessa vez vai Chocar? Vai Ele vai ter que suportar esse choque Ele virou um ano Espero que ele não corra atrás da gente Espero que ele não corra atrás da gente Espero que ele não corra atrás da gente Não são, não são Eles estão dançando Eles não vão fazer mal, não Vamos fazer o seguinte Quando eles terem, eu vacilo Aí a gente foge, tá bom? Tá, tá Porque agora não dá Tá todo mundo adendo pra gente Tá, tá E se a gente pegar a vassoura das mansões Aí a gente sair voando Ótima ideia Ótima ideia Ótima ideia Deve ser um da família dele Que parece com ele Não, mas parece com ele Parece muito Corre, corre, corre Que é melhor a gente correr Corre, corre Pra lá, pra lá, pra lá Vai pra lá Tem mochis Nós também tem mochis Cuidado Não, vai Cuidado Eles vão pegar a gente Olha isso Nossa, galera Galera, vamos pro ali Vamos pro ali Cuidado Eles são muitos, pessoal Olha isso Não sei Cadê a Joaquina, Joker? Olha isso aqui Cuidado, cuidado Ele não pode ficar assim Não deixa ele escutar a gente Calma Ele vai, passou Passou Pessoal, cadê a Joaquina? A gente precisa achar a Joaquina Calma, calma Cuidado que é atrás de você, Joker Galera Vamos procurar a Joaquina rápido E vamos se esconder deles Calma, vamos lá A filha da Joaquina A filha da Joaquina desapareceu Agora vamos atrás dela Se inscreve, deixa o like E continue acompanhando Que no próximo vídeo Vocês descobrirão o que vai acontecer Continua Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri